Olá, boa noite, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E segue aqui em Brasília os trabalhos de transição do governo eleito. Foram anunciados hoje novos nomes que vão compor os ministérios no ano que vem. Entre os destaques, o futuro ministro da saúde. Vamos acompanhar. Luiz Henrique Mandetta é deputado federal, médico e ex-secretário de saúde de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele foi anunciado pelo Twitter após encontro com o presidente eleito Jair Bolsonaro e representantes das Santas Casas e Associações Médicas e deputados da Frente Parlamentar da Saúde. Ao falar com a imprensa, Mandetta disse que serão muitas as prioridades à frente da pasta. A gente tem uma agenda muito grande desde a concepção, o pré-natal que é importantíssima, a primeira infância, a questão dos prematuros. Depois a gente vem até os adolescentes, a política de adolescentes, a gravidez na adolescência, o DST AIDS, a própria maturidade tanto do homem quanto da mulher, a questão do estresse, do trabalho, a questão da doença mental, que é o principal agravo que leva as pessoas ao sistema de saúde, a depressão, o pânico, a terceira idade com todas as degenerativas, a cardiovascular, em saúde não tem como você dizer que A é prioridade em relação a B. É um conjunto de ações que a gente tem que fazer para chegar até a ponta. Também pelo Twitter, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que vai manter Wagner de Campos Rosário como ministro da Transparência e Controladoria Geral da União. Outras indicações para ocupar o novo governo foram feitas pelo futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Moro escolheu o delegado Maurício Valeixo, atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, para ser o novo diretor-geral da PF. Convidei o Maurício Valeixo, que foi superintendente da Polícia Federal no Paraná, durante parte da Lava Jato. Ele tem a missão de, vamos dizer assim, fortalecer a Polícia Federal e que a Polícia Federal possa direcionar suas investigações, principalmente com foco em corrupção e crime organizado. Esse é um grande desafio, são dois problemas sérios que nós temos hoje em dia, mas ele é uma pessoa plenamente capacitada para realizar essa tarefa. Sérgio Moro também anunciou o nome da delegada da PF, Érica Marena, como futura chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. O objetivo é fortalecer a cooperação jurídica internacional, fortalecer o próprio DRCI, é uma área estratégica. Nós vimos, não só na Operação Lava Jato, mas em outros casos, como é comum a lavagem de dinheiro utilizando países no exterior. E essa, então, é uma área estratégica que se pretende fortalecer. Ninguém é melhor do que ela, como eu disse, na minha opinião, uma das grandes especialistas nessa matéria aqui no Brasil. Vamos, então, voltar agora ao vivo ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde está a repórter Gabriela Noronha, que traz mais informações sobre o governo de transição. Olá, Gabriela, boa noite. Olá, boa noite, Alessandro. Uma boa noite a todos. Olha, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, comentou agora há pouco, aqui em Brasília, a escolha do novo ministro da Saúde. Segundo o Bolsonaro, a indicação do deputado federal, Luiz Henrique Mandetta, foi feita após ouvir especialistas e profissionais da área da saúde. A escolha foi da bancada da Saúde da Câmara, das Santas Casas do Brasil, das mais variadas entidades médicas de todo o Brasil. Essa foi a indicação, a exemplo da agricultura, eu acolhi a indicação dessas entidades que querem, em nome de uma saúde realmente diferente, escolher a escolha do Mandetta. Ainda na agenda de hoje, Jair Bolsonaro se reuniu com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. E mais cedo, ele se encontrou com o presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro. Na saída do encontro, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, falou sobre a importância da instituição para a sociedade brasileira. O TCU é o órgão que julga as contas do presidente, fiscaliza, mas é muito importante também, ele tem a capacidade e tem a boa vontade, obviamente, de se antecipar a problemas. Então, qualquer coisa, um pouco tanto quanto complicado, uma licitação, seja o que for, poderíamos mandar técnicos aqui, e eles estão de portas abertas para que esse processo licitatório seja bem conduzido. Com os nomes anunciados hoje, chega a 10 os ministérios definidos pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. O Ministério da Educação apresentou, nesta terça-feira, um conjunto de regras que vai orientar a elaboração do novo currículo do ensino médio no país. Com essas diretrizes, as escolas já podem começar a organizar as novas formas de oferta para o ensino médio. O ministro da Educação adiantou que alguns estados já estão trabalhando na implementação de um ensino mais moderno. Desde o ano passado, nós já temos estados que já estão trabalhando com uma série de possibilidades que a lei trouxe, como, por exemplo, o próprio Distrito Federal na organização da sua rede por semestre, ou outros lugares que já estão fazendo a criação de disciplinas eletivas. Então, aqui a diretriz hoje, ela traz uma série de regulamentações que são importantes também para dar claridade e dar segurança jurídica, inclusive, para os próximos passos. As mudanças devem ter impacto no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A ideia é que, a partir de 2021, as provas contemplem o conhecimento com foco na formação profissional. Continuará sendo executado em dois dias, sendo que o primeiro dia será para as habilidades e competências que serão previstas na Base Nacional Comum Curricular. O segundo dia será de escolha do aluno para um dos itinerários formativos, especialmente os propedeuticos, ou seja, as quatro áreas de conhecimento, podendo ainda ter o referencial de itinerário técnico, que no futuro também fará parte. Mas a modernização do ensino médio ainda depende da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que está em discussão no Conselho Nacional de Educação. Para um membro do Conselho, o novo formato do ensino médio pretende atrair os jovens, dando a eles a oportunidade de seguir uma vocação profissional. O ensino médio vai dialogar melhor com o projeto individual de cada jovem e que vai poder seguir as suas vocações e, com isso, construir melhor o seu projeto de vida. Seja se depois ele for para a universidade, seja se ele for para o mundo do trabalho, com uma formação técnica profissional. A expectativa do Ministério da Educação é que a nova base seja aprovada ainda neste ano. Estados e municípios vão ter até dois anos para se adequar às novas regras. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagem em dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. 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 Obrigado.